O projeto Trilha Jovem, que é organizado pelo Polo Iguaçu, está com inscrições abertas. Se você tem entre 16 e 24 anos e está com dificuldade de encontrar o primeiro emprego, o Trilha Jovem está com inscrições abertas para cursos com capacitação na área de turismo. E quem vai tocar para a gente é a Patrícia Menezes, que é organizadora do Trilha Jovem. Patrícia, seja bem-vinda ao DC Notícias. Patrícia, como funciona então o Trilha Jovem? Bem, o Trilha Jovem é um projeto onde nós trabalhamos com a formação de jovens para encaminhamento ao mercado de trabalho e também possibilitando a sua inserção no desenvolvimento profissional. Então o projeto tem como foco jovens entre 16 e 24 anos, uma vulnerabilidade até dois salários mínimos de renda familiar, então uma vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo que ele vem de ensino público. Essa capacitação, ela traz a possibilidade do jovem, durante os cinco meses que a gente trabalha os conteúdos da área de turismo, ter aí uma possibilidade de encaminhar ao mercado e se destacar no mundo do trabalho. As áreas que a gente trabalha são alimentos e bebidas, hospedagem, turismo e atendimento. E nesse momento a gente tem o processo de inscrição para participar do processo seletivo, aberta a partir do dia 2 de abril, que é uma palestra de esclarecimento, onde a gente apresenta o projeto e o jovem, se identificando com a proposta, faz aí a sua inscrição para participar do processo seletivo. Como que a inscrição pode ser feita, então? Através de site, telefone, como que é? Nós solicitamos ao jovem que ele faça a sua pré-inscrição, primeiramente, no site www.trilhajovem.com.br, até o dia 2 de abril. Lá ele terá uma série de informações no seu cadastro, e a gente solicita também que daí ele leve documentos, a cópia do RG, do CPF, o comprovante de residência, o comprovante de renda familiar, e a sua declaração de matrícula no dia 2, que vai ser lá no Hotel Golden Park, o antigo internacional, às 14 horas, no sábado. Nessa palestra, ele faz o processo de inscrição, inicia, então, a etapa de avaliação das fases. Vai ser avaliada essa ficha, e aí ele passa por um processo de testagem, nós vamos aplicar algumas informações ao jovem, sai essa seleção dessa primeira etapa, no site pode-se ter todas as consultas, e depois vem a entrevista individual. A partir da entrevista individual, é que a gente tem a seleção dos 120 jovens para iniciar a edição de 2016. Muito obrigado, Patrícia. Voltamos, então, aos estúdios do DC Notícias.